A cidade de Lviv, a oeste da Ucrânia, amanheceu com as sirenes disparando. O enviado especial Roberto Cabrini está na região e registrou esse momento de tensão. Estamos falando nesse momento diretamente de Lviv, que fica no oeste da Ucrânia, cidade de 700 mil habitantes e um ponto estratégico, especialmente para a saída dos ucranianos do país, pessoas que fogem da guerra. Nós estamos falando nesse momento de um ponto em frente à estação de trem, que nunca esteve tão movimentada aqui. Nesta direção, vocês vão observar as barracas que foram instaladas pela Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha está, nesse instante, distribuindo comida e também prestando assistência médica. Nesta direção, iremos ao encontro da estação de trem. E o que vocês vão observar é que nunca a estação de trem recebeu tantas pessoas. Eu estava lá dentro agora há pouco. Nós vamos voltar e simplesmente você não consegue se movimentar ali. Nós obtivemos a informação de que dois brasileiros estão sendo resgatados e estão passando por aqui, estão sendo ajudados por uma moça que era guia de turismo e agora se transformou numa voluntária. Aliás, os ucranianos, de um modo geral, mostram muita solidariedade em relação aos estrangeiros que aqui estão. Vocês vão vendo a movimentação na entrada da estação, que é sempre muito grande. Daqui saem os trens para a Polônia. A Polônia está a cerca de 80 quilômetros daqui de onde nós estamos falando. E vocês agora vão ter a oportunidade de entrar na estação. Vejam só a movimentação. Existem aqui integrantes do exército ucraniano que estão dando proteção para essa operação. O frio é intenso hoje, dois graus negativos aqui na cidade de Nivir. Vejam só a situação aqui na estação. A faltada de pessoas. Uma multidão jamais vista aqui. É um processo gigantesco de evacuação de ucranianos. Evacuação em massa. Nunca a história registrou algo assim. Vejam só quantas pessoas e todas elas estão em busca do trem que vai para a Polônia. Onde só mulheres e crianças podem embarcar. Até porque homens entre 18 e 60 anos não têm permissão para deixar o país.